Música Olá Bahia, bom sabadão pra você, ótimo sábado pra você que está em casa, a partir de agora já está no mais um Bahia Motor. É o segundo deste ano 2018, hein? E olha o que vem por aí no programa de hoje. Música Vamos mostrar a comemoração na indústria automobilística brasileira. As exportações bateram recordes. Vamos lembrar também o lançamento do novo EcoSport. E ainda a Mercedes-Benz lidera nos caminhões e ônibus. Na retrospectiva Bahia Motor, vamos mostrar porque o Onix é líder de mercado. E ainda tem o Cartismo Baiano, que fez um belo campeonato estadual. Vem com a gente! Música O Brasil cresceu neste ano de 2017. Muitas novidades e você confere agora. Música O desempenho da exportação de autoveículos em dezembro, com mais de 61 mil unidades, confirmou que já era quase certo. 2017 foi o ano que o Brasil mais exportou em toda a história. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que divulgou o balanço em São Paulo. No total do ano, foram 762 mil unidades, alta de 46,5 na comparação com as 520 mil unidades de 2016. O melhor ano em exportação até então era 2005, com 724 mil unidades. Na comparação mensal, dezembro ficou com 16,3 abaixo das 73 mil unidades de novembro e 2,6 menor do que as 62 mil unidades em dezembro de 2016. As exportações tiveram um papel importante no desempenho da produção. No último mês do ano, a indústria fabricou 213 mil unidades, acréscimo de 6,9% sobre as 199 mil unidades de dezembro de 2016 e a redução de 14,2% sobre as 249 mil unidades de novembro. No ano, foram produzidos 2,7 milhões de unidades, alta de 25,2% diante das 2,16 milhões de 2016. O licenciamento terminou 2017 com 2,24 milhões de unidades comercializadas, 9,2% acima das 2 milhões de 2016. Apenas no último mês, foram 212 mil unidades licenciadas, alta de 4,1%, tanto sobre igual período de 2016 quanto sobre novembro do mesmo ano. Em 2017, as vendas de caminhões somaram 51 mil unidades, aumento de 2,7% diante das 50 mil unidades do ano anterior. Em dezembro, 6 mil unidades foram comercializadas, número 11% maior do que as 5,5 mil de novembro e 36,5% superior às 4,5 mil unidades de dezembro de 2016. Na produção, o ano fechou com alta de 37%, foram 82,9 mil caminhões este ano e 60,5 mil no ano passado. As 7,4 mil unidades de dezembro representaram alta de 81,3% sobre as 4,1 mil no último mês de 2016, mais baixa de 8,9% diante das 8,2 mil de novembro. As exportações de caminhões encerraram 2017 com 28,3 mil unidades, expansão de 31,3% diante das 21,6 mil unidades de 2016. No segmento de ônibus, houve registro de alta no licenciamento, 5,3%, ao comparar as 11,8 mil unidades de 2017 com as 11,2 mil unidades de 2016. Apenas no último mês do ano, 1,2 mil unidades foram comercializadas, valor de 12,4% superior a 1,1 mil em novembro e 83% acima das 666 unidades no mesmo mês do ano passado. E agora nós vamos falar de lançamento. Por quê? 2017 também teve o lançamento do novo EcoSport e claro que a equipe do Bahia Motor esteve por lá e você vai conferir todos os detalhes agora. Olha, há 14 anos a Ford ousou lá na Bahia. Tinha que ser na Bahia, né? E lançou um EcoSport. O EcoSport chegou e chegou arrasando. O primeiro SUV compacto do Brasil, mas agora essa criança é global e essa criança chegou em sua quarta geração completamente nova. E o pai da criança está aqui, Rafael Marzo. Então, Rafael, um projeto completamente novo, por dentro e por fora, é um EcoSport novo. Correto. É um EcoSport novo, criando um novo patamar de qualidade no segmento. E quando nós definimos os objetivos desse projeto, nós escutamos os nossos clientes para entender exatamente o que o Eco precisaria ser melhorado. Aonde aprimorar o Eco, né? Foi daí que a gente criou esse conceito de evoluir o design exterior para que ele fosse um membro da família global de SUVs da Ford e revolucionar por completo o interior. Mas vocês estão trabalhando em quatro pilares. Vocês estão trabalhando na beleza dele em si, no conforto, conectividade, segurança e dirigibilidade. Vamos destacar cada coisa dessa? Por exemplo, conforto. Conforto. A ideia aqui é voltar a ser referência do segmento em conforto. Cada detalhe do EcoSport foi pensado pelos nossos designers e engenheiros para facilitar a vida do nosso cliente. A ideia aqui é criar uma percepção de mais sofisticação e requinte. Hoje em dia, os clientes ficam cada vez mais tempo dentro do veículo. Então, a ideia é criar uma extensão da sua casa. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de segurança. Nós acreditamos que com os sistemas inteligentes do EcoSport, de controle de estabilidade, controle de tração, o nosso novo sistema premium anti-capotamento, aliados ao fato de ser o único a oferecer sete airbags na categoria, vão credenciar o Eco como líder do mercado em segurança. O terceiro pilar, você comentou, conectividade. Essa nova geração clama por conectividade. Aqui, nós incorporamos vários elementos de segmentos superiores no EcoSport. É uma verdadeira democratização da tecnologia. Estamos oferecendo o SYNC 3 e a tela flutuante colorida, com sensível ao toque, de série. E, por fim, o coração do carro. O novo conjunto de motor e transmissão, aliados à já reconhecida dirigibilidade Ford, garantem dirigibilidade e performance superiores. Com isso, nós conseguimos desenvolver um projeto que vai atender desde os mercados emergentes, como o Índia, até mercados mais maduros, como os Estados Unidos, um dos mais competitivos do mundo. E esses são os Estados Unidos que vocês acabaram de lançar agora no salão de Los Angeles. Mas, com um detalhe, mesmo com as modificações feitas nos outros países, os engenheiros brasileiros que trabalham em Camasari foi que fizeram esse tipo de modificação. Correto. O Brasil tem autoridade na liderança de engenharia, da engenharia completa do veículo. É daqui que saem as decisões de conteúdo, as decisões de homologação de teste, tudo o que é feito nesse veículo. Nós temos cinco fábricas que vão manufaturar esse veículo ao redor do mundo inteiro para atender, você comentou, 150 países, estamos falando praticamente 80% da população mundial. A gente começa com a fábrica de Camasari, focada no mercado sul-americano. Depois, nós temos duas fábricas na Ásia. A primeira fábrica na China, focada no mercado doméstico chinês. A segunda fábrica na Índia, na cidade de Chennai. Ali nós vamos abastecer o mercado asiático e é dali que sai o EcoSport para o mercado americano. Depois, nós temos duas fábricas na Europa. A primeira, na Romênia, na cidade de Craiova, recebe pela primeira vez o Eco. Muito investimento foi feito lá em processo produtivo. E por fim, na Rússia, Chennai, focada também no mercado doméstico russo. Mas é com muito orgulho realmente que a gente fala que esse projeto global, esse lindo carro agora, esse EcoSport, nasceu na Bahia. Nasceu no coração de Camasari, ali na estrada da Cetrel. Então, parabéns pelo projeto. E nós vamos bater um papo no próximo bloco com o design. Vamos falar com o Fabiano, o Fábio, que ele é o responsável pela área de design. E ele vai explicar um pouquinho para a gente isso. Mas parabéns mais uma vez, Fábio. Muito obrigado. Isso é um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Agora nós vamos falar de ranking de veículos comerciais. A Mercedes liderou o ano de 2017. E você confere agora. A Mercedes-Benz do Brasil liderou as vendas de veículos comerciais do mercado brasileiro em 2017. Durante todo o ano, mais de 20 mil unidades foram emplacadas no país, somando os volumes de caminhões e ônibus. Os volumes de vendas da Mercedes-Benz em 2017 no mercado brasileiro foram de 14.670 caminhões, com 28,2% de participação, e 6.007 ônibus, sendo 51,1% de market share. Foram mais de 14 mil unidades entre ônibus e caminhões. No caso dos caminhões, o aumento foi de 25% em relação a 2016. Considerando os mercados interno e externo, foram cerca de 35 mil veículos comercializados. Este resultado é bem expressivo, especialmente porque 2017 ainda foi um ano de baixos volumes de vendas e os sinais de retomada do crescimento aconteceram somente nos últimos meses do ano. O mercado de caminhões no Brasil atingiu o volume de 51.941 unidades no ano passado, enquanto o segmento de ônibus alcançou mais de 11 mil unidades. Confirmando sua presença pelo mercado, a Mercedes-Benz realizou grandes negócios em dezembro de 2017. O caminhão extra-pesado Actros, top de linha da Mercedes-Benz, foi um grande destaque de vendas ao longo de 2017. Foram placadas 1.498 unidades entre os modelos on e off-road, que significa um aumento de aproximadamente 66% sobre o ano anterior. Considerando apenas os Actros rodoviários, o crescimento de vendas foi superior a 70%. A Mercedes-Benz Brasil irá investir 2,4 bilhões no período de 2018 a 2022, nas fábricas de veículos comerciais destinados à continuidade da modernização das plantas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. E agora está na hora do nosso Test Drive aqui no Bahia Motor, e o nosso repórter, ele estouradíssimo, o Dio Júnior, foi lá conferir de perto o líder do segmento no mercado brasileiro, que é o Chevrolet Onix. Ele é o campeão de vendas no Brasil por dois anos consecutivos, e agora se tornou o carro mais vendido da América Latina. O sucesso do Chevrolet Onix é incontestável, mas a pergunta aqui não quer calar. O que é que esse carro tem? O que é que esse carro... Tipo Carmena. O que é que esse carro tem... É... Foi mal. E nada melhor do que falar com os próprios proprietários do carro para afirmar qual o segredo do sucesso do Onix. Bom, Jéssica, você é estudante, é isso? Estudante. Você roda muito com o carro? Muito mais do que eu deveria. Eu tive um acidente no início do ano de 2016 e precisei pegar um carro reserva pela seguradora. E por sinal, a seguradora me deu o Onix. Estou no carro cheio de mulheres. Por favor, meninas, apareçam. Mas a proprietária do Onix é essa mulher. Olá. Meu Onix é um Onix LT. Sim, LT. 1.0 ou 1.4? 1.0. Qual o motivo do sucesso do Onix? Tem uma coisa no carro que você mais gosta? Tipo, pra mim, é uma coisa mais favorita. Mas assim, eu já tive outros carros. É. Muito mais potentes que esse. Tá. E quando eu troquei pro Onix, eu gostei muito mais da economia. Foi muito mais pensando na economia do que no carro. E aí, foi literalmente a boa primeira vista. Por ser um carro completo, não tem problema algum com o carro. Eu acho que isso que me deixou mais feliz. O Onix é um carro BBB, né? Sim. É um carro que eu acho ele super econômico. Aham. Em termos de quilometragem. Ele é um carro super confortável. É um carro moderno. Tem um design muito bacana. Tanto dentro quanto fora. E é um carro que tem uma revenda legal. Sim. E tem uma manutenção também, que é muito em conta. Essa versão nova, que é a versão elétrica, porque eu já tive outro. Você já teve outro Onix? Eu já tive outro Onix. Esse é meu segundo. E eu vou trocar por um terceiro, por um quarto, por um quinto. Porque eu amo meu carro. Você sabe que o Onix é o carro mais vendido do Brasil, né? Sim. Agora, comprar um Onix tem esse requisito, né? A galera já pensa, tipo, poxa, eu vou comprar um Onix porque a revenda é bacana, porque o carro é mais vendido e tal. Só que na época que você comprou, não existia isso. Não. Então, o que é que te levou a comprar o Onix? O que me levou a comprar, eu pesquisei, pesquisei em algumas revistas, fiz test drive. Sim, que é importante. É importante o test drive nos carros que eu pensava em comprar da categoria do Onix. Sim. E aí, velho, quando eu entrei no Onix, o que mais me deu jump foi o painel dele. O painel dele, o painel desse carro. E foi isso, pesquisa, test drive e também foi o carro que eu mais gostei de todos que eu fiz o teste. E aí, será que depois de dois anos no topo do ranking de vendas do Brasil e agora sendo o carro mais vendido da América Latina, o Onix ainda tem novos recordes para alcançar? Bom, você confere novos capítulos dessa novela aqui no Bahia Motor. Até a próxima. E agora está na hora de falar de uma super novidade que aconteceu no ano de 2017. É o Onstar. Olha, já atingiu 50 mil usuários. Quer saber como é que funciona tudo isso? Acompanhe a reportagem aqui no Bahia Motor. O sistema de telemática avançado Onstar atinge mais de 50 mil assinantes no Mercosul. Os números registraram também mais de 2 milhões e meio de acessos via app web e 2 milhões de ligações feitas através do botão Onstar. O Onstar oferece ao motorista funções de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico remoto. É o único serviço que oferece proteção adicional ao motorista auxiliar na recuperação de seu veículo em caso de roubo e também no ponto de atendimento em casos de acidentes ou em casos de atendimentos emergenciais. Com mais de 7 milhões de usuários ativos no mundo, o Onstar está há 20 anos nos Estados Unidos e é líder global em soluções de segurança conectada, serviços de mobilidade e ainda tecnologia avançada de informação. No Brasil, o Onstar está disponível em toda a linha Chevrolet, que é a primeira montadora a ter essa tecnologia de ponta embarcada em toda a sua linha do Onix, carro mais vendido do Brasil até o Trailblazer. O sistema Onstar permite que a Chevrolet esteja sempre inovando. A última novidade foi o lançamento nos Estados Unidos da primeira plataforma de comércio da indústria automotiva para reservas on demand e compras de bens e serviços. O marketplace permite que os clientes façam pedidos de comida, encontrem um poço de gasolina mais próximo para economizar combustível ou fazer reservas em restaurantes. Isso significa que os motoristas dos veículos têm a oportunidade de interagir com segurança a um número crescente de suas marcas favoritas no varejo através da tela MyLink do veículo. Outra novidade é que a partir da nova versão do app, tanto para smartphone com sistema operacional iOS ou Android, o motorista utilizará mapas online, permitindo buscas de pontos de interesse. Com isso, os mapas estarão sempre atualizados e o app ficou muito mais leve. Também através do aplicativo, é fácil renovar a assinatura do Onstar. E agora está na hora da gente falar de competição e nada melhor do que falar do kartismo baiano, que vem sobrevivendo com muitas dificuldades e muita força. Agora você vai conferir de perto como foi que aconteceu esse último campeonato de kart. Há quase quatro anos começava exatamente aqui, onde eu estou, a destruição do tradicional, do histórico, cartódromo internacional Ayrton Senna em Lauro de Freitas. E a destruição começou exatamente para dar lugar ao Centro de Excelência de Judô. Um espaço muito bonito, um espaço que inicialmente era para a vinda dos Jogos Olímpicos, parte desses Jogos Olímpicos para cá. Mas por que o kartódromo começou a ser destruído naquela época? Porque exatamente aqui, em 20 mil metros quadrados de área, tinha box, garagens, parque fechado e restaurantes e área de estacionamento. Mas, qual fênix, eis que ressurge o kartismo da Bahia pelas mãos da Associação Baiana de Kart? E, no pedaço que sobrou do kartódromo internacional Ayrton Senna, a Associação Baiana de Kart recomeça, depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Kart. E, olhe, com recorde de pilotos, estes pilotos que são realmente verdadeiras fênix, que ressurgiram de nada, mas que estão se fortalecendo, estão treinando este ano para, no ano que vem, começarem vida nova na casa nova do automobilismo baiano São Francisco do Conde. Realmente, os kartistas baianos são uns guerreiros. Depois de muitos anos de sucesso, perderam boa parte do kartódromo internacional Ayrton Senna em Lauro de Freitas, mas, quatro anos depois, deram a volta por cima e recomeçaram o Campeonato Baiano com um número recorde de pilotos. A prova contou com a presença do ex-piloto Mário Monteiro, que, emocionado, falou do seu amor pelo esporte e deixou também comovidos os kartistas baianos. Olha, e o kart realmente voltou com tudo. Eu estou com duas gerações maravilhosas aqui. Ao meu lado é o Valdo Luz, conhecido, piloto, famoso na atualidade. E agora, do meu lado de cá, eu tenho uma história viva do automobilismo baiano. Eu estou ao lado do piloto Mário Monteiro. Ele correu simplesmente na Centenário. Só. Mário Monteiro, 84 anos de muita história no automobilismo. Muita, muita história. Hoje chegamos no automobilismo ainda. 84 anos, só o automobilismo está aqui hoje em você. Correu junto com grandes pilotos. Sinta aí alguns. Corriu com a Cintipau ainda. Com o Lulú Geladeira. Com o Lulú Geladeira da Bahia, com o Lulú Geladeira. Os pilotos da Bahia todos, né? José Carlos Bárcio, José Vilaí. Os pilotos da Bahia corriam. E está aqui no cartório, no Ayrton Senna, sentindo o cheirinho da gasolina, do etanol. Como é que funciona? Estou aqui, ó. A lágrima quer sair. Impressionante. Eu amo o automobilismo. Eu amo o automobilismo. Uma declaração dessas lágrimas saindo, Euvaldo, quando vê o automobilismo de perto, como é? Para mim é uma satisfação muito grande com a colaboração de nossos amigos da federação, da CBA. Está proporcionando um momento desse, de uma pessoa que tem no sangue a gasolina que corre. E estar conosco aqui, não tenho palavras. E chorando. E ainda emocionado. Foram várias baterias com acirradas e belas disputas, que começaram com a primeira bateria da categoria Esporte 400B. Os primeiros vencedores da temporada foram Alexandre Pérez, Wilson Maciel e Sérgio Tavares. A segunda bateria foi da categoria Esporte 400A. E o primeiro vencedor da temporada foi o experiente piloto Euvaldo Luiz, seguido de Júlio César, o pai, e Júlio César, filho. Na terceira disputa, a categoria Esporte 400B voltou à pista para a segunda e decisiva bateria. E desta vez, Sérgio Tavares venceu, seguido de Elden Pitta e Zilney Campelo. Surpreso com o próprio feito, o piloto Sérgio Tavares foi o primeiro colocado na soma das duas baterias e comemorou nos box, lembrando que não tinha nem kart para correr. Nem treinei, foi suado. A gente montou o kart ontem, no final da tarde. E só no armap de hoje que eu conheci o kart, né? Que andei e fomos para a luta, né? Disputando, muita disputa, a corrida foi boa. E tiramos no braço. Está animado agora para o restante do campeonato? Lógico, com certeza. Na segunda bateria da categoria Esporte 400A, os karts voltaram à pista com o motor invertido na ordem da chegada da primeira bateria. Assim, Euvaldo Luiz largou em primeiro com o motor do último da primeira bateria, Valdemiro Oliveira. Depois da bandeirada, Euvaldo conseguiu segurar o garoto Júlio César Filho, de apenas 16 anos, quase até o final. Mas acabou cedendo a primeira colocação. Com a primeira e a segunda colocação nas duas baterias, o experiente piloto Euvaldo Luiz foi o vencedor da Esporte 400A. Ele vibrou bastante com o seu resultado, mas principalmente com o sucesso da prova. É uma disputa muito acirrada, são competidores bastante experientes e um altíssimo nível de disputas. Então, você conseguir se sair bem numa primeira etapa é sempre bom, é sempre gostoso. É um sonho que a gente está realizando, né? Na categoria de karts alugados a rental, o vencedor foi a dupla formada por Klaus e Sérgio, seguidos de Leonardo e Anderson e Sérgio e Leandro. A dupla vencedora elogiou a nova categoria e trocaram elogios entre si, fazendo planos para o futuro. Correr em dupla deve ser um negócio bem gostoso, né Klaus? Com certeza, é fantástico. E ainda mais com o piloto e quase irmão, então é melhor ainda. Com certeza, muito legal e extremamente prazeroso. Sérgio, se ele não andasse bem também não dava certo, né? Não, mas isso aí não tenho nem dúvida. Ele anda certo e, além de tudo, é um grande amigo. Então, a gente faz a nossa prova e depois fica torcendo pelo parceiro. É muito bacana. A gente procura buscar regularidade e também preservar o carro pra segunda bateria. Então, não é só a gente ganhar uma bateria, tem que pensar também, usar um pouquinho a cabeça, porque tem mais na frente. Pois é, moçada, o nosso Bahia Motor vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com muito mais novidades, sobretudo do automobilismo baiano, nacional e internacional. Semana que vem estaremos de volta aqui na TVE a partir das 3 da tarde. Um grande abraço a todos e, ó, tchau Bahia! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus